Aí galera! Chupa gambá! Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E mais uma vez aqui com uma caixinha enviada pela Footbox, já virou uma parceira do canal. E na última vez eu fui mostrando, abrindo pra vocês e mostrando o conteúdo dessa embalagem. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou mostrar de maneira mais detalhada. E é muito fácil pra você se cadastrar na Footbox. O passo a passo vai estar aqui na descrição. Se você quiser usar o cupom de desconto do canal, é bom. Use, tá aí na descrição também. E eu vou mostrar pra vocês. Normalmente os valores agregados dos produtos é muito maior do que o valor de assinatura. Então compensa muito. E eu espero que tenha uma camisa aqui dentro, uma camisa bonita, como foi a última do último unboxing que eu fiz pra vocês. Então eu vou mostrar de maneira detalhada e a gente vai falar a respeito das contratações de Alejandro Guerra e também de Borja. Noticiado aí pela Fox Sports e por outras mídias esportivas. Então se liga aí. Então galera, seguinte. Caixinha da Footbox. Mais uma vez, muito bem embalada, tá? O conteúdo vem lacrado, só que eu já abri, vem com lacre, tá? Eu abri, mas eu ainda não vi o conteúdo. Na verdade eu vi bem por cima o que tinha. Vi que tem uma camisa, mas não vi qual que é. E eu vou abrir junto com vocês. A caixinha segue a mesma. Inclusive, legal aqui que eles fizeram uma homenagem, ó. A Chapecoense. Bacana a homenagem. Colocaram uma espécie de um adesivinho aqui da Chape. E o conteúdo da embalagem, dessa vez, me parece que veio três ou quatro itens, ó. Veio... Esse aqui é um cofre e provavelmente esse daqui é um produto exclusivo da Footbox. É um cofrinho do Palmeiras, tá vendo? Muito parecido com a plaquinha, ó. Plaquinha que eles mandaram no último unboxing, tá? É... Então veio um cofrinho. Veio... Isso aqui... Isso aqui é o quê? Um cabideiro, que chama isso? É pra colocar camiseta, né? Que vai encaixar, inclusive, ali, né? Não. É um ganchinho, galera, pra pendurar a camisa do Palmeiras. Inclusive, vai ser muito útil, que eu vou colocar ali atrás. É... Veio uma camisa, que eu vou deixar por último aqui. Veio também... Aqui que eles explicam direitinho sobre os kits, tá? Veio um papelzinho, um folder. E... Aqui embaixo... E aqui embaixo, galera, veio um livro do Mauro Betting. Muito louco. É... 20 Jogos Eternos do Palmeiras. Muito louco. E provavelmente vai ser tema de vídeo, galera. Ó... É um... É um livro... Eu falei um vídeo? É um livro. Ah, bom. É um livro, galera. Ó... 20 Jogos Eternos do Palmeiras, do Mauro Betting. Show de bola. E provavelmente eu vou usar, sim, pra tema de vídeo. Brasil é Palmeiras. Ó... Brasil é Palmeiras. Vou mostrar alguns pra vocês. Alguns jogos aqui. Jogos Eternos. Palestra Itália, 2x1 no Paulistano. Palestra Itália, 8x0 no Corinthians. Aqui, galera. E a gente vai falar a respeito de algumas dessas partidas. Muito legal. Não tinha nenhum livro do Mauro Betting. Esse é o primeiro. Muito bacana. E a camiseta. Essa daqui. Eu não sei se parece uma camiseta casual. Vou vestir pra vocês verem como ficou. E, obviamente, tem que ser GG, porque aqui é monstro. Monstro, não. É gordo mesmo. Aí, galera. Rapidão. Antes de mostrar a camisa, dentro do cofrinho, veio esse adesivo. É um adesivo, né? É. Veio um adesivo. Palmeiras Campeão Brasileiro de 2016. Todas as nossas conquistas aqui. E o mais importante é essa hashtag aqui, né? Chupa Gambá. Então, vamos ver a camiseta? Mas muito louco esse adesivo. Muito louco mesmo. Aí, galera. Camisa licenciada que eles mandaram. Muito bonita. GG. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês melhor aqui. Mas, enfim, ó. Bonita camisa. Camisa licenciada que, inclusive, você encontra nas lojas do Verde. Então, galera. Mais uma vez. Pra você fazer o cadastro, é muito simples. Tá aqui na descrição, passo a passo. Lembrando que o valor agregado de tudo, somado, é sempre maior do que o valor que você vai pagar de assinatura. Então, mais uma vez, obrigado, Futebox, por confiar no trabalho do canal. E agora, vamos falar a respeito das notícias Guerra e Borja. Será que vem? Bom, galera. A respeito das contratações de Alejandro Guerra e de Borja. Até onde eu sei, a contratação do Guerra tá muito próxima de ser anunciada. Porque o Palmeiras não precisa da sua patrocinadora oficial, que no caso é a Crefisa. E que essa negociação da Crefisa vai sair no início de janeiro. Agora, para a negociação com o Borja, o Palmeiras precisa renovar com a Crefisa. Que, provavelmente, a Crefisa vai ajudar nesse investimento. E a Leila aí vai ajudar nesse investimento da contratação do Borja. Mas o Guerra já é uma contratação que pode sair ainda hoje. E pode servir como presente de Natal para todo torcedor. Eu espero que aconteça. Se acontecer, eu vou fazer um vídeo a respeito desse jogador que eu acho um excelente jogador. Um jogador experiente. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar muito com a contratação do Guerra. E também, obviamente, com a contratação do Borja. Eu acho que o Palmeiras vai ficar um time completo e muito difícil de ser batido em 2017. Libertadores 2017 promete. Campeonato Brasileiro de 2017 também promete muito. O Palmeiras, com essas duas contratações pontuais, eu acho que... Acho não, tenho certeza que se torna o melhor elenco do Brasil. Já é um dos melhores elencos, se não for o melhor. Com essas duas contratações pontuais, eu acho que o Palmeiras vai muito longe em 2017. Não sei o que vocês pensam a respeito desses dois jogadores. A aprovação nas redes sociais é gigantesca. Mas eu queria saber o seu comentário. Deixe aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito. Obrigado novamente por assistir. Tamo junto, galera. Até a próxima e valeu.